Um homem de 33 anos morreu afogado em uma piscina na região do Vale do Aço. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada à UPA, que é a unidade de pronto atendimento. Mas chegou sem vida, né? Segundo socorristas. A Gisele está chegando de volta aqui. Ô Gisele, onde é que foi o registro desse afogamento aí? Nico, este caso aconteceu em um pesquepague no bairro Industrial, em Santana do Paraíso. Fazia muito calor no momento que este afogamento aconteceu. A vítima, o Elton Gomes, de 33 anos, ele estava no fundo da piscina e quando as pessoas viram, tentaram salvá-lo, pularam na piscina, como a gente vê aí as imagens. O Salva-Vidas do Clube também tentou fazer os procedimentos de primeiros socorros. Inclusive, pessoas que estavam ali levaram o Elton para a unidade de pronto atendimento de Ipatinga, mas ele já deu entrada sem vida na unidade de pronto atendimento. Eu volto com você, Nico. Obrigado. E esse calorão, né? Eu falei aqui na abertura, marcando possibilidade de 38 graus. Nossa região aqui é 30 graus, 32. Calorão, pessoal. Vai se divertir na piscina. Os que podem vão para a praia, né? Outros vão se banhar no rio. Mas afogamento é sempre trágico, né? Aí a diversão termina de forma bem cinzenta para os familiares, né? Muito triste.